E aí moçada, vocês pediram, várias gente estão com dúvida aí em relação da quantidade de água e a quantidade de gesso para fazer a placa. Eu estou aqui com três formas, na verdade duas formas e uma forminha de bolo e vou dar o exemplo nela também como você descobrir a quantidade de água e a de gesso para fazer aí as suas placas de gesso. Dependente do tamanho que seja, 50, 40 ou 30, o importante é você medir. Igual aqui, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho duas formas e elas são de 30 centímetros. Se eu pegar a quantidade de água dessa aqui e jogar nessa aqui, não vai bater. Por quê? Porque os desenhos são diferentes, então vai dar diferença aí na medida. Então o interessante é você fazer essa medida, vou ensinar agora. Porque eu estou aqui com a forma aqui, vou pegar a água ou medir a água. Vou jogar a água. Se você fizer assim vai dar certinho. Não tem como dar errado. Se você encher ela, faltando 2 milímetros para chegar na borda. 2, 3 milímetros é o suficiente. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Vou ver que a água quase chegou na borda. Faltando aí mais um pouquinho. Faltar uns 2, 3 milímetros, um pouquinho de coisa. Essa aqui é a medida da água. Agora, como você saber, eu estou aqui com um balde. Aqui tem que ser meio no cuidado, porque senão deram. Eu jogo a água dentro do balde. E aí eu pego aqui o medidor. Joga a água dentro do medidor. Isso vai dar para vocês verem aí, ó. Deu 1 litro e 50 milímetros. 1 litro. Quase chegando em 50 milímetros. Então a medida da água é essa. Ó. A medida da água nós já temos. Agora vamos descobrindo a medida do gesso. Aqui é a mesma forma. Vou pegar aqui, ó. O gesso. Essa aqui, gente, é só para ter a medida. Você tendo a medida, para fazer esse processo uma vez. Vai ter a medida. E você pode dar sequência na quantidade de... que sair aqui. Você vai usar em todas as placas e vai dar super certo. Vocês veem que preencheu ela inteirinho. você pode passar uma ré para deixar bem retinho. A ideia é essa aqui mesmo. E a água seca e fica só o gesso. E essa aqui é a medida do gesso. Aí, você pode usar ou o medidor, fazer a quantidade, ou pesar. Você pode pesar. O peso do gesso que deu aqui, você pode utilizar nas suas placas. Vou jogar aqui dentro do balde e nós vamos ver o quanto que deu. E vou fazer a placa para vocês verem que vai dar super certo. mais um pouquinho de sujeira mesmo. E eu vou colocar nessa vasilha e vou pesar para vocês verem o peso que vai dar de gesso. Mostrado aqui a balança. Vou colocar uma bacia dilatada aqui. Zerou. Nós vamos pegar o gesso. O gesso que nós medimos lá na... a nossa forminha. Vou colocar. Fazendo assim vai dar super certo. Está tranquilo. Aí, deu um quilo. Um quilo e cento dezesseis. De gesso. Agora, vamos fazer a placa. Agora, eu tiro a teima. Vamos ver se vai dar certo. Estou aqui com a minha bacia. Eu gosto de fazer. Vou ela aqui do lado. A água que nós medimos. Um litro e cinquenta. Jogar lá dentro. Certo? A forminha está aqui. E eu gosto de mexer com o fuê. Agora, aqui, ó. Só colocar o gesso assim, ó. Não tem segredo. Não pode jogar de uma vez. Porque eu não empelotar. Está jogando assim, ó. Uberizando. Não dá errado. Agora, aqui, é só bater. Quanto mais você bater, mais rápido ele vai secar. Agora, eu vou jogar em cima da forma. Para ver que ele já começa a ficar cremoso, que ele já está ficando... E assim mesmo endurecendo a nossa plaquinha de gesso. E assim mesmo. Para vocês verem aqui, ó. Chegou ao fim. Anda vazia. Vazio. Agora, é só dar uma batidinha aqui, ó. Vem com a nossa régua Vocês verem aí Que deu super certo a medida Agora é só aguardar a secagem A secagem é em média De 10 a 15 minutos Como saber a hora de desformar Você pôs a mão O giz tá quente Você pega e vira Vou mostrar pra vocês 12 minutinhos e almoço pra vocês E aí moçada Já passou 12 minutinhos A placa tá bem quente Agora eu vou Desformar ela Você fez a beiradinha aqui Você põe a palma da mão aberta Vira ela Apoia na sua bancada Pra vocês verem Deu super certo Agora eu vou dar o exemplo Aqui nessa forminha de bolo Vamos tirar a medida Aí ó Show de bolo A nossa placa A medida nós já temos Essa forma aqui Que é 1 litro e 50 de água E 1 quilo 115 de gesso Agora vamos descobrir A medida dessa forminha aqui O processo é o mesmo É só colocar água Quando chegar A 2 milímetros Da borda É a medida Acredito aí que Já deu Eu vou jogar aqui no balde Joguei aqui no balde Agora vamos descobrir A medida dessa forminha De água Pra vocês verem aqui Deu 500 550 ml De água Vai dar pra vocês verem aí Agora eu vou secar Essa forminha aqui Pra nós poder medir o gesso E moçado Agora vamos medir A quantidade de gesso O processo é o mesmo Que eu fiz na outra Fazendo esse vídeo aqui Pra não restar dúvida Fazendo assim Um pincão Boa Aí ó A quantidade de gesso Já deu Agora vamos pesar Pra nós ter o peso correto E vamos fazer ela também né Não só dá dúvida Balança Balança Pôr aqui ó Tirar a tara Se eu consigo pôr direto aqui Não precisa jogar no balde Deu 618 gramas de gesso Deu 618 gramas de gesso Pra fazer essa forminha aqui de bolo Agora vamos preparar Agora vamos preparar essa Vou lavar a forminha Pra mim poder preparar Essa plaquinha de gesso Demoçado? Tô aqui com a medida da água Que nós tiramos dessa forma A medida do gesso O processo é o mesmo Pra jogar ele Puroizando E vamos lá fazer mais essa Eu já bati o nosso gesso Vou colocar na forma Vocês veem aí ó Deu super certo A medida Bolinha você pode estourar Moçada Eu fiz esse vídeo aqui Pra explicar pro pessoal Como descobrir a medida Da forma O pessoal pergunta bastante Ah e quanto você utilizou de água Quanto você utilizou de gesso Eu não posso Falar pra pessoa Utilizar uma quantidade de gesso Uma quantidade de água Sem fazer essa medição Então eu fiz esse vídeo Pra você descobrir A medida correta da sua forma Vou aguardar essa peça aqui secar De 10 a 15 minutos Vou mostrar pra vocês Que dá super certo Você fazer essa medida Dessa forma Beleza? Bem moçada Vamos formar aqui O nosso teste Que nós fizemos aqui Só pra chegar na medida Do gesso e da água Pra vocês verem aí Que dá certo Fazendo a forma Que eu expliquei Isso aqui eu acho Que vai dar um pouquinho De trabalho Pra cheir de detalhes Mas eu acho Que vai dar certo Até fazer um Uma arte E esse é muito bom Por conta disso Olha o que vocês verem aí Até os amassadinhos Da forma Saiu Vocês verem aí É muito Muito simples Chegar na medida Correta aí Da sua Forma Pra você fazer As suas placas De gesso aí Se você seguir Esse procedimento aí Que eu expliquei no vídeo Você vai ter a medida Correta Tanto da água Quanto do gesso E nenhuma Das suas placas Vão quebrar Porque você vai trabalhar Com a quantidade Correta Beleza moçada? Espero ter ajudado Muito vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau